Junto ao presidente Renan, exatamente a gente trouxe algumas das postulações que estão aqui no Senado. Uma delas é a PEC 39, que aumenta o fundo de participação dos municípios em 2%, para que isso tenha celeridade na votação. Manifestamos, não a preocupação, mas mostrando a realidade que vivem as prefeituras hoje do Brasil, praticamente inviabilizadas se continuar a gestão, e muito preocupados, não só preocupados, mostrando qual vai ser o impacto em janeiro, por exemplo, só de duas situações. Uma é o piso do magistério e o aumento do salário mínimo. Só o piso do magistério e o aumento do salário mínimo vai impactar em quase 12 bilhões nas prefeituras, que hoje não tem dinheiro para pagar a folha sequer. O presidente Renan está encaminhando hoje, vai ter reuniões com o ministro Mantega, tentar mostrar se é a realidade, tentar junto ao governo federal, ver o que é possível construir ou não. Tem sido um aliado nosso sempre nessa luta em defesa dos municípios.